É, é, é rubro negro! E o Atlético ia insistindo, ia forçando o tempo todo, jogada, o passe saiu do cai, socou na frente, aí veio pra batida pro gol, perna esquerda, olha só o Pedro Rocha, ele já fez gol na Sul-Americana e agora no Campeonato Brasileiro chega pra sacudir a rede do Grêmio aqui na Arena, na marca aí dos 30 minutos, nesse primeiro tempo de jogo, o Atlético merecendo já o gol, sacudiu a rede do Grêmio, 1 para o Atlético, 0 para o Grêmio, né? É, Jackson, fechar um pouco mais ali, dois jogadores então, autorizado vai pra cobrança, bateu e aí Santos faz a defesa. Aí é goleiro, né, campeão, acionando aqui na Arena, mesmo vencendo por 1 a 0, né? É isso, não pode baixar, né, tem que continuar fazendo essa... Bora, ajeitou o Kaiser, girou, preparou, ficou sem espaço, tocou com o Nicão agora pro Cidadini, faz o corte, toca na bola, bateu na zaga, voltou pro Nicão, preparou, cruzamento, bola pra área, Pedro Rocha, é festa! Gol! É do Atlético, é do Furacão, e é dele de novo, Pedro Rocha! Aí ele se apresenta dentro da grande área, olha só, subiu, colocou a cabeça na bola, tirou do goleiro, mandou a bola no cantinho, gol de matador, Pedro Rocha pra sacudir a rede do Grêmio, mais uma vez aqui na Arena, aos 45 minutos, Pedro Rocha, olha só o que você está proporcionando pra torcida atleticana, mais uma vez o nome do gol, o nome da festa rubro-negra, 2 por Atlético, 0 para o Grêmio, o Neném! Vamos focar aqui do lado direito, prepara lá no campo de ataque mais uma vez, tentando forçar o time do Grêmio agora lá na frente, o Pereira tentava, Douglas Costa tava pelo meio, tentava chegar na bola ali também, o Thiago Serra acima do Kel, faz o cruzamento, uma cobertura, o Zé Ivaldo toca na bola pra ali de fundo, eu esclantei pro Grêmio que não tem outra alternativa, né, Neném? Vai ter que sair pro jogo. Vai ter que ir pra cima, o Atlético vai lá já. Cruzamento, a bola veio, atravessou aqui do outro lado, o Kaiser chegou na dividida, foi o Kaiser que tocou por último, lateral do Grêmio. Preparou, tocou na frente, chegou agora pro Pedro Rocha, faz o corte, a defesa. Chega de novo, vamos ver o Cidadinho aí brigando por ela, sobrou o Cunicão, dominou, faz o passe agora com o Kel, vai colocar a bola pra área, levantou, perna à direita, meteu a bola pra área, cabeça na bola, é festa! Kayser, Renato Kayser, gol! É, do furacão, é do Atlético, é o terceiro gol, aos nove minutos do segundo tempo de jogo, Renato Kayser sobe, olha o Kelvin cruzando, mais um cruzamento do Kelvin, meteu a bola pra área, aí subiu lá no segundo andar, Renato Kayser sobe e coloca a cabeça na bola pra sacudir a rede do Grêmio, vai virando goleada aqui na arena, ele abre os braços, agradece, comemora Renato Kayser, terceiro gol do Atlético, três para o Atlético, zero para o Grêmio, né? Tirando, tocando a bola pra área, olha, faz a finta, em todas as costas, virou, passou agora o Vander, só faz o cruzamento, desviou ali, no Nicolas a bola vai saindo de fundo, escanteio para o time do Grêmio. Campeonato Brasileiro é aqui no Furacão Live. O Grêmio tem a cobrança, escanteio, bola colocada pra área, a cabeça na bola e o gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Subiu lá no segundo andar pra cabecear sozinho no meio ali da defesa, conseguiu levar vantagem, olha só, Thiago Santos sobe ali, cabeceia e desconta aí na marca dos 14 minutos deste segundo tempo de jogo, o Grêmio desconta no placar agora, Thiago Santos é o nome do gol do Grêmio, agora Grêmio 1, Atlético 3, vem. Do lado direito, olha a jogada aí, recebe o toque, no belo passe do Richard, porque o Kev tocou pra trás e o Kev veio, bateu pro gol, tirou do goleiro, colocou no canto, olha o Kev aí, fez o passe, bati pro gol, Renato Kev na marca dos 15 minutos do segundo tempo de jogo, e aí o quarto gol do Atlético, mais um do Renato Kev na temporada, Atlético, conte aí torcedor Atlético, 1. 2, 3, 4. Bateu perna esquerda pra longe do gol, o Douglas Costa mandou pra longe, continua assim, a torcida do Atlético agradece, nem de fundo é tiro de meta. Já que o importante é o que você falou, né, não é um jogador. O Atlético pra tentar o quinto gol, cabe mais, né, René? Cabe mais, eu queria um só nesse pra gente conseguir os três pontos, mas agora eu quero que o Atlético faça mais, o Kev bate muito bem dessa posição aí. Tá bom demais, a 4, cabe mais ainda. O Nicão tá ali, o Kelvin também, o Kev se aproximou, vamos ver, rolou a bola pro Nicolas, bateu pro gol, bateu na barreira. Atlético, aproveite aí, mas tem que ser agora, viu? Deleciona o teu celular aí, aponta aí, use o promocode CAP200, seu bônus de 200% tá aqui, você faz a sua aposta aí no BetMotion, faça a sua aposta, aproveite seu bônus, mas tem que ser agora, hein, pra ganhar esse bônus aí de 200%, o promocode CAP200. 4 a 1, 2 gols, 2 gols do Pedro Rocha, 2 gols do Renato Kaiser, e tá tudo certo. Lucas Costa, olha que matado no peito, sai jogando o Thiago Heleno, joga demais o xerifão. Daqui a pouco, Marcinho e Bissoli. Daqui a pouquinho as alterações do time do Atlético, a Sabrina vai informando, vai acompanhando ali, a movimentação. Olha a jogada, é pro Kelvin, vamos ver se deu tempo, chegou, vai dominar, devolve com o Nicão aqui do lado direito. Tocou a bola pra trás com o Zé Valdo, agora que vão acontecer as alterações no time do Atlético, já já aqui as mudanças. Dominando, olha lá o Nicão, dominou, matou no peito, o zagueiro chega, agora toca na bola, o Rafinha se apresentou quando o Nicão ia dominando pra bater. Recuperou ali o Kelvin, tenta brigar pela bola junto com o Ferreira, acaba sofrendo a falta na sequência da jogada. Jackson, lembrei muito agora nessa jogada que o Nicão dominou ali do Terence. Se fosse o Terence, ele tocaria de cabeça por cima do goleiro, surpreendendo o goleiro. Se o Nicão tivesse observado o goleiro um pouquinho antes, ele poderia fazer o gol de cabeça. E aí o torcedor aqui acompanhando, aqui no Furacão lá, o Marcinho daqui a pouquinho vem pro jogo, a Sabrina já informava, tá no Bissoli. Daqui a pouquinho as alterações, acontecer agora, né? Vamos ver se o árbitro vai autorizar nesse momento, vai esperar um pouquinho mais. Aí os jogadores do Atlético, aí o Marcinho e o Bissoli, aguardando pra entrar em campo aqui. Subiu a placa agora em formação aí, Sabrina. Vai sair o Kelvin para a entrada do Marcinho, e o Kaiser para a entrada do Bissoli. Muito bem, né? Valeu aí, Renato Kaiser, valeu dois gols, né? Fez aí tua parte no jogo, dois gols, e agora o Bissoli entrando em campo nesse momento. E o Marcinho vai pro jogo, e também o Kelvin, né? Que jogou muito hoje, hein? Sim, sim, os dois jogaram muito bem. O Kelvin e o Kaiser foram ajudar a equipe, né? Na verdade, jogaram muito bem. E o Lazzarone troca, só pra gente ter essa velocidade pelo lado ainda, aqui com o Marcinho. 4 a 1 pro Atlético aqui na Arena. Olha o Seaguliano, abrindo lá do lado esquerdo com o Lucas Fasson. Ele que tá com a bola carregando aí. Aqui lá na frente. Jogada com o Micão, recebendo aqui no meio campo. Faz a virada de jogo, Marcinho, primeira participação dele no jogo. O importante é que o Atlético não mexeu, né? Desculpa, já. O importante é que o Atlético não mexeu no seu posicionamento, né? Continuou com três zagueiros, os dois laterais fazendo o que tem que fazer lá em cima. E os dois meios se movimentando muito. Então, isso é o mais importante que o Atlético tá fazendo nesse momento, dentro de casa. Nós pensamos junto aqui, viu, né? Eu ia perguntar exatamente isso aí pra você, viu? Olha o Nicão, dominou. Preparou agora, ajeitou. É o quinto, bateu. Travessou, toca na bola. A bola explodiu na trave. Bate pro gol o Nicão de fora da área. Tentou. Na esquerda, bate. A bola explodiu na trave. Lindo, lindo lance agora do Nicão. Era pra fazer um quinto gol. Seria um golaço aqui na arena, né? Olha só, a bola trabalhada do lado direito. Veio bola pra área. A batida foi direta, hein? Matheus Saraná não chegou a tocar na bola, não. Olha só, no cruzamento. Que veio do lado direito. Veio direto, viu? E o Santos não conseguiu pegar na bola ali. Douglas Costa vai invadindo. Tentou atravessar a bola lá do outro lado. Chega na cobertura. Consegue tirar na faixa o perigo. Nico Hernandes tocando na bola. Boa recuperação. O Nicolos tentava sair mais à frente, posicionado. Bola desviada. Vai terminar o jogo aqui na arena. O torcedor atleticano vai comemorando essa vitória que é fundamental, importante no campeonato brasileiro. E aí, depois pensar em Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, o Jotaro Eduardo.